O Luiz ama carros. Ele foi um dos milhares de itapevienses que foi ao terceiro encontro de carros antigos. Carro cromado, não tem comparação. Ô, louco! Tem um carro desse aí ligar o motor e todo mundo acorda. Ah, vai todo mundo tirar o celular e filmar. Ô, louco, mano, tem uma alta e o cara tá passando por um mupala. Ô, louco! Principalmente os motores, meu Deus do céu. Coisa de louco. Que carro que você gostou? Você falou, meu, esse é da hora. Não, não tem comparação, né? Opala. Eu acordei 7 horas da manhã, meu irmão não tinha acordado ainda só pra vir aqui cedo. Ai, fora que eu vou perder isso por nada. O encontro aconteceu no dia 4 de março. Ano que vem tem mais.